Olá, professor Montanha aqui com seu canal da saúde, se você quiser chamar o canal do conhecimento, tem um inscrito que é Fábio, isso aqui também é o canal dos desesperados, uma hora que a coisa aperta, eu procuro aqui e eu estudo alguma coisa, eu revejo alguma coisa, sempre me ajuda. Essa é a minha ideia de sempre, querer ajudar vocês, querer manter vocês com conhecimento, querer manter vocês informados sobre tudo de novo que anda acontecendo. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre uma glândula do nosso organismo, que é a glândula adrenal. Essa é a nossa ideia de hoje. Vejam, essa glândula, ela pode também ser chamada de suprarenal. A nómina anatômica mais moderna é adrenal, mas ainda muita gente chama de glândula suprarenal. Então, se lá na sua faculdade você teve o nome suprarenal, vai lá para você manter que ele te ensina, não vai desafiando pela luz sagrada de Cristo, não vai desafiar ninguém. Às vezes a pessoa vai se familiarizando com a nomenclatura, tem bibliografia que acha que pode usar os dois nomes. Então, não se preocupe com essa história de guardar o nome, brigar com os outros que fazem o nome. Claro? Pois bem, eu vou começar com vocês mostrando algumas características gerais. Primeiro algumas coisas anatômicas, depois histológicas e depois a fisiologia. E vocês vão ver na fisiologia, quando a gente fala do hormônio, tem muito a ver com a bioquímica. Então, vejam como é importante você ter um amplo conhecimento daquele assunto que você está tratando. Você vê, na aula de hoje eu vou contar com conhecimentos de anatomia, com conhecimentos de histologia, com conhecimentos de fisiologia e com conhecimentos de bioquímica. Tá claro? E aí você pode até o final ficar pensando, olha, mas esse hormônio dá essa doença, né? E relacionar com a patologia. Você tem que ter essa visão globalizada, tá? Interdisciplinar no seu curso. Pois bem, então vamos começar, como eu falei para vocês, com alguns dados anatômicos. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é que a glândula adrenal é uma glândula par. Ou seja, eu tenho a adrenal direita e eu tenho a adrenal esquerda. É uma glândula localizada na cavidade abdominal. Aonde precisa da cavidade abdominal? Superoposteriormente ao rim. Então, nesse momento, né? O que é superoposteriormente? Sabe aquelas blusas que você usa, que tem um gorrinho assim, né? Aí você põe o gorrinho para trás quando não está chovendo? O gorrinho lá atrás seria mais ou menos essa localização. Até o nome suprarenal é porque achava-se que era assim, que nem o chapeuzinho do Robin Hood, né? Um bonézinho em cima. Mas, na verdade, ela é um pouco mais posteriorizada. Aí eu desmanchi do cabelo. Agora vocês vão ficar distraídos na aula, né? Então, ela é um pouco mais posteriorizada. Tá claro? O que mais? Ela pesa entre 4 e 5 gramas. São glândulas pequenininhas. E elas possuem duas regiões. Elas possuem aquela casca, né? Que a gente chama de córtex, que é o córtex adrenal. E lá, internamente, nós temos a medula, que quer dizer meio, quer dizer região interna da adrenal. Então, nós temos duas regiões distintas. A medula da adrenal, eu não vou dar tanta importância hoje. Por quê? Porque a medula da adrenal, ela tem uma correlação com o sistema nervoso autônomo. Que tem uma aula no meu canal. Dá uma olhadinha aí no meu canal, né? O sistema nervoso autônomo. Lá, na medula da adrenal, existe um conjunto de células que produz as catecolaminas. Quem são as catecolaminas? A adrenalina e a noradrenalina. Já o córtex, ou seja, aquela região mais externa, produz os hormônios que são todos derivados do colesterol. E, mais uma vez, aproveitando esse momento, a gente sempre acha que o colesterol é uma coisa ruim. Sim. Então, você corrige essa frase. O excesso de colesterol é uma coisa ruim. Está claro, o excesso é uma coisa ruim. Nós vimos em uma aula anterior a essa daqui, que os fosfolipídios da nossa membrana são a base de colesterol. Vejam agora os hormônios da nossa adrenalina. Vocês vão ver que funções importantes eles têm. São a base de colesterol. Então, o excesso de colesterol nos faz mal. Não o colesterol. Pois bem, e quais são os hormônios que nós temos lá no córtex da adrenal? Nós temos o que a gente chama de corticosteroides, que são divididos em mineralocorticoides, glicocorticoides, e nós temos ainda os esteroides sexuais. Quem é mineralocorticoide? O aldosterona. Quem é glicocorticoide? O cortisol. E quais são os esteroides sexuais? A progesterona, no caso da moça, e a testosterona, no caso do rapaz. Agora vejam. A progesterona e a testosterona, que são produzidos na região do córtex da adrenal, são produzidos em pequena quantidade, e na verdade é produzido uma molécula precursora, um composto anterior à molécula ativa. Elas têm funções como a progesterona e a testosterona, desempenho sobre gametas, de amadurecimento, porém com pouca intensidade, com pouca importância. Então eu gravarei em algum futuro uma aula de gônadas, e aí nós conversaremos um pouco mais sobre as funções de testosterona e progesterona. Eu vou me deter mais aqui hoje sobre cortisol, aldosterona e os mineralocorticoides. E, desculpa, a aldosterona e o cortisol. Ah, adrenalina e a amadrenalina. Eu estou ficando maluco, né? Então vamos lá. Aqui eu botei uma imagem, né, para vocês terem uma ideia, a localização das glândulas adrenais, sobre o rim, aqui esse mais clarinho, e do seu lado esquerdo do vídeo, a glândula cortada, né, em um esquema, onde a parte mais externa seria o córtex da adrenal e a mais interna, a medula da adrenal. Agora, o córtex da adrenal, ele possui algumas regiões com produções hormonais específicas. O córtex da adrenal, ele é dividido em zona glomerulada, que é essa região mais externa do córtex da adrenal. Aí nós temos a zona fasciculada, que é a maior parte da adrenal, né, do córtex da adrenal, que é a maior região, né, 75% é a zona fasciculada. E nós temos a zona reticulada, que ela é essa que está mais em contato com a medula da adrenal. Então a reticulada é a mais interna, a fasciculada, ela é a média, e a glomerulada ou glomerulosa é a mais externa. E cada uma delas produz preferencialmente, hein, gente? Agora é uma coisa bem legal de você saber. Preferencialmente. Hoje em dia se sabe que as três camadas produzem todos os hormônios, mas preferencialmente, em maior quantidade, a zona glomerulosa ou glomerulada produz a aldosterona. A zona reticulada produz os esteroides, a progesterone e a testosterona. E a zona fasciculada produz o cortisol. E lá internamente, aqui pode ver na imagem que eu vou mostrar pra vocês, nós temos a medula adrenal, que tem uma relação muito legal com o sistema nervoso autônomo, embriologicamente, que no finalzinho dessa aula eu cito pra vocês. Pois bem, vamos aos mineralocorticoides, cujo principal representante é a aldosterona. Aqui do lado eu tô mostrando um esqueminha onde mostra a parede do néfron. O néfron é aquela célula que compõe o nosso sistema renal, pois a aldosterona atua a nível renal. Aqui no meu canal também tem uma aula, uma videoaula, como funciona o néfron. Dá uma olhadinha lá, né? E o que a aldosterona faz? Pois bem, lá na região da parede do tubo do néfron existem receptores pra aldosterona. A aldosterona é captada por esses receptores e ela estimula a reabsorção de sódio e água, ou seja, pega o sódio, cria a praulina e manda pra água. E a excreção de potássio, ou seja, pega o potássio do sangue e leva a praulina. Isso é muito importante pra manutenção do equilíbrio heterotrolítico, né? Vocês deram uma lembrada, em outras matérias que vocês tiveram, os valores sanguíneos, os valores plasmáticos de sódio, potássio, cloro, bicarbonato, cálcio, todos são importantes para que se mantenha o pH adequado e para que os outros mecanismos fisiológicos funcionem de maneira adequada. E quem é que ajuda a manter esses níveis, esse equilíbrio, essa forma, essa adequação de concentração de substâncias? Um desses elementos é a aldosterona. Tem um outro hormônio chamado ADH, que também auxilia. Então, como a aldosterona mexe com a água, é claro que ela tem relação com o controle da pressão arterial, que é aquele controle a longo prazo, como já citei pra vocês também. E esse controle a longo prazo é feito através de um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um conjunto de reações químicas, mas é um conjunto de eventos que ocorrem na nossa região renal e que possibilita que a gente controle a pressão arterial a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo é o nosso sistema nervoso. Vamos agora falar um pouquinho sobre o cortisol. O cortisol é o principal glicocorticoide. E como é que ele é produzido? Aqui também tem um esqueminha. Quando você tem uma situação de estresse, alguma coisa mais importante, medo, fuga, perigo, isso estimula o hipotálamo, que produz uma substância, um pseudormônio chamado CRH. O CRH vai lá na hipófise anterior, a hipófise anterior produz o ACTH, que vai na suprarenal e produz o cortisol. O cortisol, por sua vez, quando é produzido, ele não atua nem na hipófise e nem no hipotálamo. Ele faz com que a hipófise e o hipotálamo continuem produzindo o ACTH, continuem produzindo o CRH. Na endropinologia, é o que nós chamamos aqui de mecanismo de feedback positivo. Tem o feedback negativo, que é na tireoide, quando você produz os hormônios da tireoide, eles estimulam a hipófise e ela para de funcionar. Aqui não, o cortisol, quando é produzido, quanto mais cortisol eu tenho, mais ela é produzida. Quando é que eu produzo o cortisol? Normalmente, eu produzo o cortisol nas primeiras horas do dia e no final da tarde, para nos manter o quê? Esperto, para nos manter vigilante, para nos manter atento. O que faz o cortisol na bioquímica? Ele estimula a glicogênese. O que é a glicogênese mesmo, professor? É a formação de glicose até a partir de compostos que não o glicogênese. Estimula a lipólise. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante, principalmente sobre os macrófagos, e uma ação anti-alérgica. É por isso que a gente até tem cortisol na forma de medicamento. A gente pode tomar externamente para aumentar essa produção e inibir uma inflamação, como o meticortem, como o cataflã, o escaflã. São medicamentos que fazem com que você reduza uma inflamação, reduz a resposta inflamatória. Pois bem, visto os glicocorticoides, vamos falar um pouquinho rapidinho. Os esteroides sexuais, que são a progesterona e a testosterona, como eu falei para vocês, de pouca importância aqui nesta situação, porque a quantidade de progesterona e a atividade dela produzida pelo ovário é muito maior do que a testosterona na casa do testículo. Os ovários e os testículos, como eu falei para vocês, possuem formas que têm forma mais ativa. Professor, o que é que o senhor chama de forma mais ativa? A forma mais ativa é aquela que tem uma capacidade maior de desempenhar as funções. Ou seja, ela é mais forte. Você pode pegar para uma criança de 5 anos e jogar uma pedra longe. Você joga. Aí você pega, eu tenho 50 anos para jogar longe, eu tenho mais força e eu jogo mais longe. É a mesma coisa que acontece aqui. Está claro? E para terminar, vamos conversar um pouquinho sobre a medula da adrenal. A medula da adrenal é bem legal. Veja, sempre que o sistema nervoso autônomo é ativado, a medula da adrenal também é. E produz os seus dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Professor, mas o sistema nervoso também não produz adrenalina e noradrenalina? Sim. Ah, mas lá o senhor falou que é neurotransmissora. Exatamente. Ah, mas é a mesma substância? Sim, é a mesma substância. Só que é como produzido agora por uma glândula, a gente chama de hormônio. Então, veja aqui nessa figura em branco e preto, que está escrito adrenal gland. O que acontece? No desenvolvimento embrionário, uma extremidade do sistema nervoso autônomo simpático cresce para o interior do córtex da adrenal. Aí a glândula adrenal cresce, se fecha, e aí esse pedacinho do sistema nervoso ficou aprisionado aqui, que é o que eu chamo da medula. É por isso que quando a medula da adrenal funciona, o sistema nervoso simpático também funciona. Os dois têm a mesma atuação. Sabe-se assim também, viu? Quando a medula da adrenal produz adrenalina, o sistema nervoso produz noradrenalina. E quando produz noradrenalina, o outro produz adrenalina. Existe uma variação, uma troca de ideias entre ah, produz adrenalina agora, que eu vou noradrenalina. Existem situações específicas que não vem ao caso citar para vocês agora. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham ficado felizes com essa parte de glândula adrenal. Talvez eu grave mais algumas aulas sobre glândula, mas espero que vocês continuem firmes no ideal da sua formação, no ideal de você aprender cada vez mais. Agradeço a todos vocês, avise seus amigos, inscrevam-se no seu canal, canal do YouTube, Professor Montanha, o seu canal de saúde, falando na linguagem que você entende do jeito que você conversa com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.